Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Após receber diversas críticas de não ter tomado a vacina contra a covid, Sarah rebateu dizendo que não conseguiu comprovante de endereço fixo no Rio e por isso não conseguiu tomar. Lembrando que Juliette tomou a primeira dose da vacina nesta terça-feira. Após receber diversas críticas, Sarah e seu namorado, ou então Lucas Viana, os dois tomaram a primeira dose da vacina contra a covid. Parece que Duda está querendo causar muito nas redes sociais. Tudo porque ela prometeu divulgar vídeos do suposto relacionamento abusivo que ela tinha com Biel. Em um vídeo mandado para o Fofocalizando, Duda disse que tem um vídeo gravado por policiais. Para quem não sabe, os policiais todos nos Estados Unidos andam com uma câmera. E eles teriam filmado tudo que aconteceu nos Estados Unidos quando eles foram chamados. Quando aconteceu aquele rolo todo onde ela jogou o copo nele. Eles teriam gravado tudo que aconteceu naquela noite. E ela disse que vai divulgar o vídeo. Internautas acreditam que isso pode afundar a carreira de Biel. O caso que ela citou e que aconteceu foi em 2018. O cantor sanfoneiro piauense Fábio Júnior, de apenas 24 anos de idade, nos deixou neste último domingo 19. A causa de sua partida foi por conta de um infarto fulminante. Ele nos deixou no município de Luiz Correia, litoral do Piauí, onde ele estava curtindo o final de semana com os amigos. Isso segundo informou o portal CP1. O comunicado foi feito e diz assim. O Fábio foi vítima de um infarto durante a madrugada e não resistiu. Ele estava em Luiz Correia com alguns amigos e foi onde ocorreu tudo. E essas são as últimas informações de agora. Voltaremos a qualquer momento.